Olá, boa noite. Hoje, 28 de janeiro, é Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo. A data é uma homenagem a três auditores fiscais do trabalho, assassinados em 2004, durante inspeção para apurar denúncias em fazendas na cidade de Unaí, em Minas Gerais. No programa de hoje, vamos conversar sobre os desafios para o enfrentamento dessa prática e o cenário em Minas Gerais. Para trazer um panorama sobre esse cenário, nós convidamos a doutora Melina de Souza Fiorini, procuradora do trabalho do Ministério Público do Trabalho em Minas Gerais. Melina, boa noite. Muito obrigada pela sua participação aqui no Opinão Minas. Boa noite. Eu agradeço o convite. Melina, eu queria que a gente começasse essa conversa descrevendo um pouquinho, caracterizando o que configura trabalho escravo hoje? O que a lei diz sobre isso? Bem, nós temos um marco normativo, que é o crime previsto no artigo 149 do Código Penal, que prevê essa conduta. Para a lei do conceito tradicional, mais conhecido, de restrição da liberdade individual, que caracteriza pelo trabalho forçado, é preciso identificar e reconhecer que a conduta de submeter um trabalhador a alguma condição degradante de trabalho, as jornadas exaustivas, limitar a locomoção desse trabalhador em razão de algum endividamento, o que a gente denomina de servidão por dívida, bem como manter algum tipo de vigilância ostensiva, também evitando essa mobilidade, e até mesmo a retenção de documentos ou objetos pessoais, são condutas que caracterizam o trabalho escravo contemporâneo. E geralmente as vítimas desse tipo de prática, elas têm uma consciência desse grau de exploração? A partir de que momento que elas têm essa percepção de que elas estão sendo vítimas de trabalho escravo? Bem, considerando a forma como o trabalho escravo contemporâneo ocorre, a gente costuma dizer que há uma maximização da vulnerabilidade social, geralmente os trabalhadores que são submetidos a trabalho escravo são socialmente vulneráveis, e quando ele entra num tipo de relação de exploração extrema, como é o trabalho escravo, acaba acontecendo essa maximização pelas circunstâncias que o trabalho é realizado. Então, seja pela forma ali, seja ali pela ausência da dignidade, da forma de trabalho, colocando em risco a saúde e segurança do trabalhador, esse tipo de coação geralmente que pode ser ostensiva ou não, velada ou não, acaba colocando aquele trabalhador numa situação ainda pior, e faz com que ele não consiga perceber que há essa exploração, há essa ilicitude sendo cometida. Então, acaba que, a princípio, não se extrai ali de início, que esteja havendo uma exploração indigna e não permitida pelo ordenamento jurídico. Existem algumas atividades econômicas em que é mais comum a presença do trabalho escravo moderno? Existem, por exemplo, fatores nessas atividades econômicas que acabam favorecendo com que esse tipo de prática aconteça? Sim, predominantemente, o histórico demonstra que esse tipo de exploração ocorre em atividades econômicas no meio rural. Mas não quer dizer também que ela não aconteça no urbano. As fiscalizações passaram a ocorrer também em atividades urbanas, e o que permitiu verificar também a ocorrência dessa prática ilegal, como, por exemplo, na indústria têxtil, na própria construção civil. Atualmente, denúncias estão sendo encaminhadas, fiscalizações realizadas também em relação ao trabalho doméstico. Mas, assim, é possível afirmar que o trabalho rural seja uma atividade predominante. Mas, como eu disse, não necessariamente exclui a possibilidade de realização em qualquer atividade. Como você disse, fica muito cristalizado na nossa mente essa vinculação da existência de trabalho escravo relacionada a esse tipo de atividade no meio rural, etc. Isso, de certa forma, dificulta para que nos centros urbanos exista uma percepção de que essa prática está ocorrendo, para que o combate também seja efetivo nos centros urbanos? Sim, eu acho que a própria identificação, ela passa pela identificação do problema. É muito ainda enraizado, culturalmente, a identificação do trabalho escravo como algo que se limita à restrição de liberdade, à inexistência dessa autonomia, dessa vontade. Mas, considerando as circunstâncias em que o trabalho escravo ocorre, é preciso desconsiderar, eventual, aquele consentimento que, a princípio, é dado por aquele trabalhador, que se mantém na relação de trabalho. Muitas das vezes se alega, olha, ele quis, ele aceitou, ele optou por manter essa relação de trabalho, ainda que seja algo que extrapole os limites daquele contrato. Por quê? Há uma violação grave à dignidade daquele trabalhador, há uma violação aos direitos fundamentais mínimos daquele trabalhador, que, por conta dessa circunstância, mesmo anuindo, como eu disse, o fato de haver a maximização dessa vulnerabilidade, ele acaba sendo, entendendo que aquilo ali é lícito. Então, ele acaba permanecendo nessa relação. Então, esse contexto permite identificar essa situação como de trabalho escravo, e, portanto, tem as consequências de punição e as consequências ali naquela relação para aquele próprio trabalhador, que vai receber todos os direitos trabalhistas e até mesmo encerrar, de forma, por rescisão indireta, por culpa do empregador, aquele vínculo mantido, de forma indevida. Existe uma relação também entre essa exploração, essa forma de exploração de trabalho e também o trabalho infantil. Qual é a percepção que você tem do cenário dentro desse contexto? Essa relação entre essas duas práticas de exploração? Assim, o que a gente percebe, até é um caso de aumento de pena quanto o crime é cometido com crianças e adolescentes. Mas o que é muito claro isso? O trabalhador que é explorado nessas condições, ele é um trabalhador socialmente vulnerável. Então, a criança e o adolescente, pela sua condição peculiar, ele já tem essa vulnerabilidade. Então, essa exploração, ela se dá em trabalhadores que são socialmente vulneráveis pela educação, seja pela vulnerabilidade jurídica, mas ao mesmo tempo social e econômica. Você tem um trabalhador que não tem condições e se submete porque ele realmente precisa trabalhar e precisa sobreviver. Então, você tem uma exploração de uma criança que é mantida nessa situação, ela provavelmente não tem acesso à educação, não tem acesso à profissionalização. E você mantém um ciclo, perpetua um ciclo de pobreza, fazendo com que essa criança que foi explorada ali no trabalho infantil, ela se torne um adolescente, um adulto, sem educação, sem profissionalização e, portanto, uma mão de obra barata, disponível e socialmente vulnerável. Como eu afirmei aqui, o trabalho escravo, para além de buscar, de ter essa mão de obra socialmente vulnerável, a relação, ela maximiza essa relação, piora essa vulnerabilidade. E aí surge a campo para que as violações ocorram de forma tão exacerbada, de forma tão humilhante, que muitas das vezes a pessoa própria não percebe. Então, existe sim um vínculo, pessoas que não têm educação, pessoas que são socialmente vulneráveis, elas tendem a ser cooptadas de forma mais fácil. Então, está tudo interligado, sim. A gente percebe que existem vários órgãos nessa luta, para tentar combater, para identificar, para trazer um pouco de justiça para as pessoas que são vítimas dessa prática. Na sua avaliação, quais seriam os principais desafios que são enfrentados hoje por quem luta contra essa prática de exploração do trabalho? Eu acredito, é uma questão muito complexa, mas hoje, atualmente, nesse contexto que nós vivemos, eu acredito que as condições econômicas, a vulnerabilidade social é um campo aberto e que enseja esse tipo de exploração. A ausência de fiscalização, até por conta da pandemia, não só por conta da pandemia, das limitações de verificação, mas esse aumento, esse incremento da mão de obra, buscando qualquer tipo de... se submetendo a qualquer tipo de relação de trabalho, existe também... há recente esforço de tentar mitigar o que é o trabalho escravo. É importante reiterar que o trabalho escravo não se configura pelo mero descumprimento de preceitos, de normas trabalhistas, mas ele vai além. São violações graves que comprometem a dignidade daquele trabalhador, que faz com que ele seja tratado como uma coisa, um objeto, e não como ser humano. Então, a própria identificação, consciência sobre o que é o trabalho escravo, as limitações de pessoal para busca em campo, para fiscalização, o contexto social e econômico do país atual, com certeza ele permite a utilização dessas situações de trabalho escravo. Foi impressionante o aumento que teve nos últimos dois anos, e recentemente, até semana passada, eu estava conversando com a auditora, e eu liguei, ele estava, estou em uma operação, acabamos de resgatar trabalhadores. Então, são várias as origens dessa chaga, e as dificuldades são realmente ainda muito grandes, infelizmente. Você falou sobre essa questão econômica, de pessoas que estão muito vulneráveis. Na outra ponta também, você vê que em muitos casos, a pessoa que pratica esse ato, ela tem um poder econômico, e às vezes até político na região, nesse sentido. Esse também é um desafio que historicamente se enfrenta no sentido de fiscalizar, de identificar onde a prática está ocorrendo, e conseguir libertar essas pessoas? Com certeza, a vontade política é necessária para erradicar, para fiscalizar e para punir. Porque o trabalho escravo, ele exige políticas públicas efetivas, consciência da sociedade, é um conjunto de esforços, tanto das autoridades, dos órgãos de fiscalização competentes para erradicar, resposta do Poder Judiciário, atuação firme do Ministério Público do Trabalho, as equipes de fiscalização pelo Ministério do Trabalho e Previdência. Nós temos, é necessário desenvolver políticas públicas pelo Estado, para que não haja esse tipo de violação, e sobre esse aspecto político, é necessário esse tipo de ação, sim. E, obviamente, que o poder político interfere na medida em que, se não forem apuradas condições, se eles não forem determinado setor econômico, por exemplo, se eles não forem identificados numa situação, a sua cadeia produtiva vai ter trabalho escravo. E o que se tem buscado é responsabilizar toda essa cadeia produtiva, porque, de alguma forma, ele está se beneficiando daquela mão de obra explorada indevidamente, de forma indecente. Então, o poder econômico, juntamente com o poder político, podem, interferem de forma concreta, no tratamento da questão do trabalho escravo, com certeza. A gente vai fazer uma pausa agora, um rápido intervalo, na volta a gente continua conversando um pouco mais sobre o assunto. Voltamos já já, é rapidinho. Estamos de volta e, no programa de hoje, Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo, nós conversamos sobre os desafios para o enfrentamento dessa prática. Nossa convidada é a doutora Melina de Souza Fiorini, procuradora do trabalho do Ministério Público do Trabalho em Minas Gerais. Melina, no último bloco, no primeiro bloco, a gente terminou conversando um pouquinho sobre essa questão da cadeia produtiva. A gente sabe que existem listas, listas que mostram empresas que já foram autuadas por causa dessa prática, etc. Que efeito que esse tipo de listagem tem para a gente tentar combater essa prática? Qual é a efetividade que você vê nisso? Essa lista, ela dá efetividade a um princípio da transparência, demonstrando quais são os resultados das ações implementadas pelos órgãos responsáveis em relação à fiscalização e no combate ao trabalho escravo. Portanto, ela traz à tona os empregadores que foram encontrados submetendo seus trabalhadores à condição análoga à escravidão. Então, isso tem um efeito relevante por conta da conscientização da sociedade, da identificação daqueles empregadores que estão preocupados em manter relações, suas relações, observando os direitos humanos, as regras de compliance, toda essa, buscando efetivamente demonstrar qual a forma de atuação no mercado de trabalho. E a resposta, ela é muito efetiva, porque a gente sabe que há atualmente uma, principalmente com a evolução das redes sociais, da própria informação na sociedade, como o conhecimento que se tem hoje, é necessário buscar trazer essas circunstâncias de trabalho de cada uma das empresas para demonstrar, para que o seu público conheça. E isso, obviamente, que tem relevância nas relações contratuais mantidas por essas empresas, até com bancos, na não obtenção de créditos para o exército da sua atividade, e do próprio público consumidor, que vai analisar a conduta daquela empresa em relação à temática. Você tem percebido ao longo dos anos um aumento dessa conscientização do público, que vai lá e consome esses produtos, sobre essa questão, se aquela empresa que está vendendo produto ou uma empresa terceira que presta serviço para ele está realizando algum tipo de prática de trabalho escravo. Você tem essa percepção em relação à consciência das pessoas sobre isso? Com certeza, isso aí é algo que a gente, as próprias empresas, as gestões mais desenvolvidas, mais preocupadas com esse reconhecimento, tem buscado verificar, não só sobre o aspecto laboral, mas sobre o aspecto social, ambiental, notadamente o meio ambiente de trabalho. Então, empresas sérias que se comprometem com isso buscam identificar qualquer tipo de violação dentro da sua empresa e daquelas empresas contratadas para prestar-lhe algum serviço na condição de terceirizadas. Então, é importante buscar essa responsabilização e não permitir que qualquer tipo de serviço ou produto chegue à sua empresa, que a gente chama no direito a teoria da cegueira deliberada. Você recebe produtos e serviços com um custo baixíssimo e não procura saber o motivo. Olha, então é importante identificar a origem, a forma como o trabalho está sendo feito, porque a sociedade tem exigido cada vez mais esse tipo de conduta e tem realizado boicotes, tem havido prejuízos. Então, ainda que se analise sobre um aspecto financeiro, de lucro, atividade ou não, com essas condutas, o aspecto humano tem cada vez mais tido relevância na gestão desses empregadores, que se comprometem a fazer atividade conforme prevê o ordenamento. Então, é importante sim, eu acredito que cada vez mais isso está sendo trazido à tona e é importante reforçar esse tipo de ação. A gente vê que os fiscais têm um papel fundamental no sentido de libertar as pessoas, de identificar quando essa prática está ocorrendo. E essa data, esse dia de combate, ele nasce justamente por causa do assassinato de profissionais que estavam em serviço tentando combater essa prática e que, infelizmente, foram assassinados. Como que está essa questão da violência, hoje em dia, já de 2004 para cá, em relação ao trabalho que eles realizam, essa segurança para poder executar suas funções? O que você percebe de evolução desde 2004 para cá? Olha, não poderia, acho que eu não considero que houve evolução, porque recentemente a gente tem percebido ataques constantes aos órgãos de fiscalização, até nessa semana, agora foi possível, nós tomamos conhecimento de helicópteros do Ibama sendo, colocaram fogo, fizeram ataques. Então, assim, para esse tipo de criminoso, tanto em relação à questão do trabalho escravo, quanto também em outras atividades econômicas proibidas. Mas nós temos, há, sim, riscos atuais, principalmente, assim, em determinadas atividades, por exemplo, nas atividades rurais, onde o Estado, a presença do Estado, ela não é tão sentida e há a ideia de que há um poder paralelo ali que pode ser exercido com uso indevido até de armas, de ameaças. Então, assim, o risco, ele existe, mas é preciso que o Estado, ele não regrida, que ele esteja presente e, independentemente dessas ações, dessas investidas criminosas de tentativa de tentar evitar fiscalização, punição, isso aí precisa ser combatido de forma efetiva, mas é preciso reconhecer que ainda, assim, que existem os riscos para aqueles trabalhadores que vão para as linhas de frente, principalmente a depender do local onde essas atividades são exercidas, como nos rincões, nas fazendas. Já participei de operação que a gente demorou 24 horas para chegar dentro lá do local onde os trabalhadores foram encontrados, eles estavam em barracões, tivemos que atravessar lagos, e aí os trabalhadores estavam alojados no meio do mato, em lonas, perto de riachos sujos, então o acesso é muito difícil, então os riscos eles existem sim, e aí realmente a gente está passando por um momento em que há o receio de quem participa disso, mas a gente é preciso reconhecer também que não é possível regredir, e sim continuar firme no combate a essa chave. A gente percebe, a gente vive num país muito diverso, né, então cada região acaba enfrentando desafios específicos, enfim. Isso. No caso de Minas Gerais, como que está o cenário hoje, o que você percebe de específico de Minas Gerais em relação a outros estados no Brasil, qual que é a sua percepção? Olha, o que a gente percebe, né, o contexto geralmente é o transporte, é a vinda de trabalhadores de outras regiões do país para trabalho em todas as regiões aqui do estado de Minas Gerais. E esse transporte, esse agenciamento que é feito na cidade de origem, quando ele chega naquele local de destino, as circunstâncias acabam ensejando esse tipo de exploração de trabalho escravo. Então, né, tanto eu posso, né, as atividades que se destacaram, as atividades econômicas que se destacaram pelo ocorrente de trabalho escravo em Minas Gerais, nós temos aí o café, né, o cultivo do café no sul de Minas, nós temos plantações, né, de forma geral, por exemplo, plantação de milho, na produção do alho, nas carvoarias. Então, são atividades predominantemente rurais aqui em Minas e que se verificou a prática do trabalho escravo com trabalhadores geralmente vindos de outros estados em busca, né, de um trabalho ali digno, de melhorar a sua condição social. E a exploração, ela acaba acontecendo dessa forma, né, de trabalhadores migrantes no estado brasileiro. Mas eu destaco as atividades rurais aqui em Minas Gerais. Mas, assim, identificando, foram apuradas as condições em todas as regiões do estado, tanto no norte, no Triângulo Mineiro e no sul de Minas. Minas Gerais se destacou no ano de 2021, foram mais de 400 trabalhadores resgatados do trabalho escravo. Quando a gente começa a analisar a partir dessa questão do resgate, assim, como que fica a legislação, tanto no sentido de punir as pessoas que praticaram esse ato, quanto no sentido de trazer um pouco de justiça também para as vítimas? Qual que é a avaliação que você faz da legislação que a gente tem hoje nesse sentido? A gente tem os parâmetros, O ordenamento, ele prevê a punição, tanto criminal quanto na esfera cível e trabalhista. Na questão trabalhista, o trabalhador, ele tem direito a receber um seguro-desemprego quando ele é resgatado do trabalho escravo, por um período de três meses. Ele tem o direito de receber todas as verbas trabalhistas que lhe foram negadas durante o contrato, o recebimento das multas. Ele é ressarcido. O empregador, ele responde civilmente, pagando uma indenização por dano moral coletivo, pela conduta em se gerar esse desconforto, esse dano social causado. Então, ele responde, ele paga pela conduta, responde por uma multa pecuniária alta, uma indenização alta, e também sobre o aspecto criminal. Embora eu considere a legislação, assim, suficiente, o resgate em si e a reparação individual e coletiva demonstra que não é efetivo para eliminar esse tipo de situação, porque é um problema multifatorial, que envolve várias questões, como políticas públicas governamentais fortes, a punição, com certeza, a responsabilização daquele empregador para servir de exemplo até para outros empregadores para que não façam isso, porque ele está lucrando ali em concorrência deslegal, quanto comparado ao outro empregador que cumpre, a legislação, ele está ali deixando de pagar os valores, enquanto o outro está cumprindo com a sua obrigação, e também a sociedade também em si tem a responsabilidade para tentar reconhecer. Mas a gente também vai para a questão da educação, da profissionalização, né? Pessoa mais informada, educada e qualificada profissionalmente, geralmente não é sujeita a esse tipo de situação. Então, são várias as frentes de trabalho que a gente precisa realizar para enfrentar a problemática. Mas eu acredito que, apesar, fazendo aqui só um adento, em relação à questão da punição criminal, ainda ser um pouco tímida, né? A gente não tem aí tantas... O que também, no meu entendimento, melhorou nos últimos anos, mas ainda é tímida em relação às punições de reparação, de indenização. Os empregadores, eles pagam as indenizações, mas criminalmente nem sempre são condenados na justiça criminal. Mas, assim, há sempre uma evolução, é preciso evoluir, acreditar que esse trabalho precisa ser feito de forma conjunta, mas é um problema multissetorial que, sobre todos os aspectos, as ações precisam ser implementadas, né? Não fica só a cargo do Ministério Público aplicar uma multa alta ou da auditoria de ir lá e resgatar aquele trabalhador, porque diversos trabalhadores, né, já presenciamos, ele é resgatado em outra operação, ele é encontrado novamente, por conta do contexto ali, né, que ele vive. Melina, infelizmente o nosso tempo acabou. Muito obrigada pela sua participação e uma excelente noite para você. Agradeço, muito obrigada, boa noite. O Opinião Minas fica por aqui. Muito obrigada pela companhia, obrigada à equipe que faz o Opinião Minas. Excelente noite, um grande beijo. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri